Viva o SUS! O que o pobre faria sem o SUS? Olha o caso dessa mulher em Cabo Frio que ficou 24 horas com uma barata no ouvido por causa do SUS. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Chudovas Inca, Juninho.crf e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vamos contar o caso aqui, depois a gente fala da minha opinião sobre o SUS nessa história toda. Então, uma mulher chamada Aline Lopes, na madrugada do domingo, ela estava na casa da sogra dela e dormiu lá e de repente percebeu que tinha uma barata no ouvido dela, a barata entrou dentro do ouvido dela. E daí ela imediatamente foi para os hospitais de Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, mas nenhum dos dois tinha equipamentos adequados, nenhum dos dois tinha especialista em plantão. Resultado, a mulher ficou indo de hospital para hospital, ficou 24 horas com a barata no ouvido. Pior, o pessoal dos hospitais tentava fazer a coisa, mas eles não tinham equipamento, não tinham médico especializado, acabaram machucando o tímpano dela, machucando o ouvido dela. Até que um médico, o doutor André de Faveri, ficou sabendo do caso dela, pela internet, eu imagino, por algum post, e se ofereceu, ele é de uma clínica particular, ele é um médico especializado em otorrinologia, com doenças do ouvido, e daí ela foi na clínica particular dele de graça, ele se ofereceu para fazer isso de graça, e tirou lá o inseto e não foi cobrado nada e coisa e tal, e pronto, resolveu o problema da mulher. Aí vem o pessoal, né? Viva o SUS! O que o pobre faria sem o SUS e coisa e tal? Meu amigo, o pobre não tem o SUS! Onde você está? Em que país você vive? Você já tentou ser atendido no SUS? Você não é atendido no SUS! O SUS nunca tem vaga, o SUS nunca tem hospital, nunca tem hora para cirurgia, nunca tem nada. Esquece, o pobre, e o SUS não existe para o pobre, o pobre não consegue usar o SUS. O pobre paga pelo SUS, paga caro, para cacete, paga uma fortuna todo mês em impostos para manter o SUS, e quando vai usar, não consegue usar. Olha o caso aqui, a mulher ficou 24 horas, um dia inteiro, com a barata no ouvido, andando, pulando de hospital para hospital. Você acha que isso é exceção no SUS? Não, isso é a regra. A regra é essa. Ok, o caso é um caso, não é tão comum assim, barato, entrar no ouvido das pessoas, não é uma coisa tão comum, mas esse tipo de acidente acontece, esse tipo de problema acontece, e no final das contas, isso mostra o quanto que o pobre pode confiar no SUS. O pobre não tem acesso ao SUS porque o SUS não funciona. O SUS nunca foi planejado para atender o pobre, para atender a pessoa que precisa de saúde. Sabe para que serve o SUS? O SUS é uma máquina de fazer licitação. É isso que é o SUS. Sabe quem ganha dinheiro com o SUS? Quem é servido pelo SUS? Quem são os clientes do SUS? São os políticos, que armam essas licitações gostosas e recheadas, e com muito dinheiro circulando, e aí compram um monte de coisa. O último problema deles é se vai ter médico, vai ter gente atendida. Você foda-se, porque os caras não estão pagando. Se eles não estão pagando para usar o SUS, então não tem importância nenhuma. Cliente é sempre quem paga, quem dá o dinheiro. Se você não está dando dinheiro, meu amigo, você não é cliente, você vai ser tratado igual lixo. Isso é verdade em qualquer situação. E aí fica esse pessoal aí, ai, defenda o SUS, que o SUS, sem o SUS, como é que o pobre faria no Brasil? Meu amigo, não, defenda o SUS, porra, o SUS tem que acabar. Tem que ser privatizado imediatamente o pobre, sem tirar do imposto dele. A grana que vai para o SUS, o pobre poderia, com muita facilidade, pagar um plano de saúde decente. E como ele está pagando, não foi roubado dele via imposto, e ele é obrigado a dar esse dinheiro, ele pode escolher o melhor plano de saúde. Aí cria a competição no mercado e permite que os planos de saúde, a tendência dos planos de saúde vai melhorar. Porque a pessoa que está contratando o plano vai querer contratar o melhor plano possível, pelo menor valor possível. Então isso gera duas forças aí no mercado. Uma força em direção a ter planos de saúde melhores, e outra força no sentido de ter planos de saúde mais barato. No final, deixa o pobre... O que você acha, cara? Não tem lógica isso. O que você acha que seria mais barato? Você pagar o médico diretamente, ou você dar o seu dinheiro, na verdade, você ser roubado desse dinheiro, pelo político, para o político pagar o médico para você? É lógico que você pagar diretamente é melhor. Mesmo para o mais pobre, mesmo para o mais miserável. E aí aquele professor que não tem nenhuma condição de pagar nada. Caridade, funcio, caridade é a essência da raça humana. Olha, o cara atendeu a mulher de graça. E isso acontece o tempo todo. O ser humano é caridoso. Ele vai fazer esse tipo de coisa, sempre fez na história, sempre vai continuar fazendo. Aliás, quem não faz caridade é o governo. Porque você fica achando que o SUS é caridade, que está fazendo de graça. Não, o SUS é pago e é caro pra cacete. É muito mais caro que um plano de saúde de boa qualidade privado aqui no Brasil. A gente fez uma conta outro dia, lá no Visão Libertária, num vídeo lá, pegando tudo que é o custo do SUS, tudo que é arrecadado o imposto que vai para o SUS, daria para pagar R$109,00 por pessoa no Brasil. Isso dá um plano de saúde muito bom. Não é dos tops, os tops são mais caros. Mas dá um plano de saúde muito bom e com aquelas vantagens. Como eu falei, um plano de saúde privado, você tem a opção de escolher qual plano que você vai. Então você conseguiria uma posição muito melhor no final das contas. Você pode reclamar na justiça, pode entrar no direito de consumidor. O SUS você não pode nada disso, porque o SUS é esse monstro que no final das contas acaba servindo apenas a políticos, servindo apenas para fazer licitações de fortunas. E olha, meu amigo, eu vou te falar um negócio, tá? Se você der uma olhada nessas licitações do SUS, eu estou falando de antes da pandemia. Da pandemia foi pior ainda. Com a pandemia, como afrouxou essas regras todas de licitação, deve ter sido uma festa que tu não faz ideia o quanto dinheiro que roubaram de você e você nem ficou sabendo nessa pandemia. Mas mesmo antes, e depois vai continuar certamente, o SUS sendo esse absurdo. E não tem jeito. Aí o pessoal fala, não, mas então é só gerenciar certinho. Não, a questão é o incentivo. O incentivo de quem está no SUS é atender a quem dá o dinheiro para eles. Quem é que dá o dinheiro para eles? É os políticos, né? O dinheiro vem pelo Estado. Então, no final das contas, o incentivo de todo o negócio é atender quem dá o dinheiro para ele. Não tem como mudar isso. Enquanto for o Estado dando dinheiro para manter o SUS, vai ser essa porcaria que está aí. A última preocupação do pessoal do SUS é atender alguém de fato. Porque a pessoa não está dando dinheiro, o dinheiro não vende lá. Ao contrário, num plano de saúde privado, num hospital privado, o interesse da pessoa é prestar um bom serviço, é dar um bom atendimento e por um preço razoável. Porque se o seu preço for caro também, o pessoal não vai querer pagar. Quanto mais barato você cobrar, melhor. E ainda tem um outro benefício muito perverso que acontece com o SUS gratuito também, e que também acontece, por exemplo, no caso do MEC com as escolas públicas, que é o benefício perverso de matar uma faixa do mercado privado. Hoje em dia, você não tem no Brasil planos de saúde baratinhos. Por que não? Porque um plano baratinho vai ser certamente mais limitado que um plano mais caro. E aí, o que acontece? O plano baratinho começa a competir com o SUS. Aí, a pessoa que vai contratar esse plano baratinho fala não, eu não vou pagar isso daí por um serviço dessa qualidade. Nessa qualidade eu vou ficar no SUS mesmo. E aí, o que acontece? Você só tem planos de saúde mais caros para o pessoal que tem condição de pagar e não quer se meter com o SUS, não quer ficar no SUS. O SUS acaba distorcendo o mercado. Da mesma forma, o MEC com as escolas públicas acaba destruindo o segmento de escolas de baixo preço. Porque a escola de baixo preço começa a competir com a própria rede pública de ensino. E daí, é difícil competir com o valor zero. O valor zero sempre ganha de qualquer valor que você for cobrar. No final das contas, você tira a competição justamente no segmento que poderia facilitar para os mais pobres. Justamente no local que poderia ajudar. Mas o SUS é tão ineficiente, tão ineficiente, que esse segmento está revivendo aqui no Brasil, principalmente com as clínicas populares. O pessoal paga barato por um serviço que não é essa maravilha toda, não é essa coisa toda, sabe que é um... Mas é um pouco superior ao do SUS. Pelo menos funciona, pelo menos você vai lá, paga e é atendido. Então já é um passo, além do SUS, isso daí, de tão ruim, de tão falho que é o SUS no Brasil. É um absurdo. O SUS tem que ser privatizado já. Ah, não dá para privatizar. Então demite todo mundo e acaba com essa porcaria. Ah, mas e o pobre? O que o pobre vai fazer? Meu amigo, o pobre já não tem o SUS, e ele já não consegue ficar com barata no ouvido um dia porque o SUS não tem médico, não tem hospital, não tem nada. O SUS está cagando para a saúde, de fato. Quem resolve os problemas é a iniciativa privada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.